Diga seu doutor, novidade já faz tempo que eu espero uma chamada do senhor Eu gastei o pouco que eu tinha, mas plantei aquela cana que o senhor me encomendou Eu tô confuso e quero ouvir sua palavra sobre tanta coisa estranha acontecendo sem parar Por que o posto anda comprando tanta cana se o estoque do boteco já está pra terminar? Derramar cachaça em automóvel é a coisa mais sem graça de que eu já ouvi falar Por que cortar assim nossa alivinha já sabendo que o álcool também vai ter que acabar? Vejo poeta inspirado em Coca-Cola que poesia mais estranha ele iria expressar É triste ver que tudo isso é real porque assim como os poetas todos temos que sonhar Diga seu doutor, novidade já faz tempo que eu espero uma chamada do senhor Eu gastei o pouco que eu tinha, mas plantei aquela cana que o senhor me encomendou Estou confuso e quero ouvir sua palavra sobre tanta coisa estranha acontecendo sem parar Por que o posto anda comprando tanta cana se o estoque do boteco já está pra terminar? Antigo derramar cachaça em automóvel é a coisa mais sem graça de que eu já ouvi falar Por que cortar assim nossa alivinha já sabendo que o álcool também vai ter que acabar? Vejo um poeta inspirado em Coca-Cola que poesia mais sem graça ele iria expressar É triste ver que tudo isso é real porque assim como os poetas todos temos que sonhar É triste ver que tudo isso é real porque assim como os poetas todos nós temos que sonhar E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL